Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Pra você, qualquer pessoa pode ser um comediante? Se se esforçar? Pode. Às vezes comédia é mais esforço do que dom. Porque tem gente que é tipo o engraçadão da turma, coloca aí no palco, que não vai conseguir. Agora coloca alguém que tá estudando sobre as técnicas, senta, escreve, consegue dar de 10 a 0, que tem o dom de subir no palco. Não é qualquer um, sabe? Não é o cara que é engraçado na escola que vai se engraçar no palco. Mas qualquer um que queira subir no palco pra contar piada, é possível. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que com certeza você vai gostar muito também.